Bem-vindo ao canal MM Comidas. Inscreva-se e deixe o like. Compartilhe este vídeo nas redes sociais. Ative o sininho. Três espigas de milho. Cortar as espigas. Tirar os cabelos. Uma colher de sopa de alho. Uma colher de sopa de óleo. Colocar o milho. Mexa tudo muito bem. Colocar a água para cozinhar. Uma colher de café de sal. Mexa. Tampar e deixar cozinhar. Uma colher de sopa de cheiro verde. Mistura tudo. Colocar no pote. Mais. Pronto. Olha que delícia que ficou. 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 Certo.